Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês gente? Graças a Deus né? Estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo muito bacana, muito legal, vocês vão amar esse vídeo aí, tá bom gente? É, mas antes se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho e comente aí o que vocês acharam, tá bom? Então é isso aí, vamos lá para o vídeo, vamos estar precisando, ó Cano PVC de 50, dois pedacinhos, um pedaço de 10, um de 8, um tampão, isso aqui é cano de 20 milímetros, viu? Tampão de 20 milímetros e um cano de 50, pedacinho de cano de 50, 15 centímetros de cano de 50, é isso aí E dois caninhos, ó Esse aqui é até a caneta, dá também, a capa da caneta, ó Então, vamos lá, né? O que nós vamos fazer com isso aqui primeiro? Vamos cortar no meio Vou cortar aqui Aí gente, já cortei no meio, fiz as quininhas aqui, ó Redondinhas, os quatro Ó, então ficou de jeito Aí o que nós vamos fazer? Vou abaixar um pouquinho aqui Tá mostrando pra vocês, ó Aqui agora nós vamos pegar esse Esse capa aqui, né? Esse tampão Ah, esses pedaços também, vocês cortam nele aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Aqui tem um encaixinho aqui, ó Só afundar um tiquinho aqui, assim, ó Esse e esse aqui, ó Todos os dois Esse aqui, ó, vamos pôr aqui, ó Vamos lá, colar ele aqui, ó Ó, um centímetro daqui, ó Vamos colar ele, então Cola rata, né? Aí, ó Vamos pôr ele embaixo aqui, pra não pôr ele certinho É isso aí, ó Isso aí, ó Colar ele esse maior aqui E agora esse menor aqui, ó Vamos pôr esse menor atrás aqui, ó Isso aí, ó Colar ele, põe ele retinho, tá, gente? Ó Isso aí Agora, né? Como eu só costumo fazer Eu gosto de pôr o bicarbonato aqui, ó Pra firmar ele mais, né? Então vamos passar mais um pouquinho aqui E vamos pôr o bicarbonato, ó Isso aqui é pra quê? Pra Da resistência Isso aí, isso aqui não segura, não, gente Fica bom, não segura, mas não fica bom, não Ele solta fácil Aí, ó Vamos fazer do mesmo jeito aqui, ó Vocês vão ver o que que eu tô fazendo Vocês vão gostar, viu? Tem certeza Só um pouquinho por cima aqui, ó Reforçando Tem que ser bem feito, né? Tu vai fazer tem que ser bem feito Pronto Seca na hora Seca na hora Pronto também Aí, gente Agora Vamos fazer um buraquinho aqui, ó Deixa eu ver aqui Vamos tampar ele aqui da vez Deixa eu ver aqui Vamos fazer esse buraco aqui Aqui Vamos fazer um buraco aqui Dois buraquinhos pequenininhos, ó E esse cano aqui nós vamos pôr ele aqui, ó É, eu vou cortar um pedaço, né? Depois que ele tá muito grande Tá vendo? Ele vai aqui, ó Bem embaixo aqui, tá? Então nós temos que furar um buraco aqui Conseguir pôr esse caninho aqui dentro Aqui vai ser bom, né? Já encaixei ele aqui, ó Caminhou ainda Ao invés de só colar por cima Vou ver se eu consigo aqui, viu? Ver se eu consigo, ó Tem que medir, gente Pra ela entrar aqui bem Encaixar bem, bem na pressão Pra fazer um pouco Tá sabendo demais, não? Se não, eu perco o cano, né? Vocês tem que ter cuidado também Se for fazer Pra vocês não abrirem ele demais aqui Se não, eu vou tirar esse cano aqui de novo E trocar Ó, tá quase servindo aqui já, ó Acho que vou lá e dar Aí Aí, ó, gente Ficou até desprezo, ó Segura Agora que eu venho com Ó Tem que entrar aqui só um pouquinho mesmo, né, gente? A linha aí, ó Agora vamos passar a cola Vou colocar a cola aqui Vou fazer o mesmo processo aqui com Ó De cabornada Aqui também tá pronto Agora Agora Deixa eu ver aqui Posso cortar ele aqui, ó Deixa eu ver aqui Aqui, ó Aqui, ó Acho que dá Cortei esse pedaço aqui, ó Vamos pôr ele aqui Deixa eu ver se vai dar aqui Vai Vai dar pôr ele aqui, ó Isso mesmo Mas vamos esperar um pouquinho Vamos acabar agora esse aqui Esse lado aqui, né? Esse lado aqui nós vamos Cortar aqui Segurar embaixo aqui Vamos ver se vai dar aqui Eu cortei mais um centímetro também, de tamanho, e fiz esse corte aí, agora, vamos precisar de uma rodinha dessa aqui, ó, pequena, se isso aqui tá grande, eu vou cortar ela menor aqui, aqui gente, ó, cortei ela do tamanho certo, né, agora que nós vamos dar uns cortezinhos aqui, ó, uns 3 milímetros, cada cortezinho assim, gente, ó, vou cortar um aqui, 6 milímetros. Vamos cortar tudo isso em primeiro, né, eu vou cortar aqui, cortei, ó, olha como ficou. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos esquentar aqui, ó, e vamos torcer, todos. Deixa eu ver só, eu mostro a vocês aqui, ó. Ó, as vezes aí, torcer, vamos ver se macio, né? Ó. Já torci dois, ó, tá vendo? Eu vou esquentando aqui, vou torcendo, é desse jeito aí, tá vendo, gente? Aí, ó, já torci, ó. Tô torcidinho. Tá vendo? Então, agora, vamos furar aqui, no centro aqui, e furar aqui, ó. A panela tá passando aí, ó. Então, vamos furar no centro, no meio aqui, primeiro. Vamos marcar por fora, que jeito que ele não pega embaixo aqui, ó. Então, aqui embaixo, eu vou ter que tirar um pouquinho. Então, aqui embaixo, eu vou ter que tirar um pouquinho. Então, é isso aí. Então, aqui o furo vai ser aqui, ó. Vou medir aqui. Pode marcar direto com isso aqui, ó. Agora, nós vamos pôr ela aqui. Pega um rebitozinho, ou alguma coisa que serve aqui, ó. Um pregozinho, né? É isso aí. É isso aí, gente. Olha o que eu fiz aí, gente. Deixa eu levantar aqui um pouquinho agora. Olha aqui, gente. Quem sabe o que é isso aqui? Quem sabe? Só agora eu vou pôr um reforzinho aqui no fundo dele aqui, ó. Pode ser até esse aqui mesmo. Deixa eu citar aqui. Vamos ver. E aí tem uma fracazinha de PVC, ó. Vou fazer um fundo do prazer. Fazer um pouquinho, né, tá? Ficou no fundo aqui, ó. Ficar só ali, ó. E aí não vai ter problema. Ficar só ali, não. Deixa eu cortei ele aqui. Já veio outra ideia aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. É só colar aqui agora, ó. Fica até mais invocado que os buracos. Eu pensei em tampar ele, mas não vou tampar não. Ficou mais bonitinho, sabe? Tchau. Ó. Deu mais curiosidade, né? Ó. Então, vamos colar ele aqui, então. Vou colocar ele aqui, ó. É assim que eu não sei se tá acompanhando aí. E aí? É assim que eu não sei se tá acompanhando aí. Meus e não sei se tá acompanhando aí. É assim que eu não sei se tá acompanhando aí. isso, pode estar encaixando nele aqui isso aí, ficou certinho, tem com a cola, né? ficou ali em torno mesmo, é normal, né? agora eu venho com o pó royal pronto, gente, tá feita, eu não vou fechar não, não tinha mais nem, ficou mais legal muito bacana, né? e vou mostrar pra vocês agora o que que é isso aqui, tá bom, gente? vou mostrar pra que que é isso aqui, ó aí, ó muito interessante, viu? vamos ver se vai dar certo, né, gente? eu creio que sim, viu? na verdade, vamos estampar aqui agora, a gente estampa, ó o que que não vai fazer? isso aqui é farinha de trigo, ó olha pra vocês aí, gente pega um canudinho, ó e vamos pôr farinha de trigo lá dentro isso é muito, não precisa ser demais, não isso aqui chama até, é testa pulmão isso aqui, ó testa pulmão, tá? só que na verdade isso aqui é uma pegadinha pegadinha do bem, né, gente? uma brincadeira ó testa pulmão a pessoa ah, gente, tá faltando aqui, ué tá bom nós já pôs a farinha a farinha de trigo, ó tá aqui a farinha de trigo tá aqui agora eu quero é o caninho deixa eu pegar o caninho aqui o caninho que nós cortou, né só falta nele aqui, ó deixa eu ver se eu acho ele aqui achei aqui, gente, ó vamos tá colando nele aqui, ó ó deixa eu colar aqui pra vocês aí vou explicar pra vocês pra por que que é que é de todo não vai gostar dessa imensão vou jogar o pod jogar o pod o que que é essa brincadeira, gente, ó aqui, ó a pessoa vai, é essa um amigo seu, né ó vai falar vai falar mas que é isso? é o testa pulmão a pessoa vai soprar aqui, ó e vai fazer a rodinha aqui, ó rodar tem que fazer essa rodinha rodar mas na verdade a pegadinha é que aqui tem dois buraquinhos aqui tá cheio de farinha de trigo e aqui não sai ar nenhum, não mas ele vai pensar que vai soprar aqui e vai soprar a rodinha aqui, ó mas na verdade o pó da farinha de trigo vai na cara da pessoa vou até tampar ele aqui só pra fazer um teste pra mim não ir na minha, né aí pra vocês verem, gente tá vendo? então é isso aí, ó é a brincadeira só pra gente tá divertindo, descontraindo com os amigos, né igual aqui em casa, de vez em quando a junta muita gente aqui pro pessoal lá da igreja faz um couto ali, ó na medicina ali, na área gourmet ali só pra gente tá brincando com a gente tipo isso assim, né com o pessoal assim olha que bacana, gente quem sabe, ó quem gostou aí dá um faz um comentário e dá um joinha pra nós aí então é isso aí, gente se inscreva no canal deixe seu like compartilha o vídeo ativa o sininho e comente aí não deixe de comentar não olha, ó o que vocês achou essa brincadeira tipo uma trollarzinha, né ó pegadinha tá bom, gente? então é isso aí, gente muito obrigado por ter assistido esse vídeo um abraço a todos aí fiquem com Deus até o próximo vídeo tem muito projetinho chegando por aí, tá bom? então é isso aí, tchau